O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br O verão é o momento perfeito para deixar o cabelo solto e a pele mais exposta. Mas além de ficar bonito, a gente tem que tomar cuidados com a saúde. Bora conferir o que vamos vestir hoje? Coloque roupas leves e arejadas que possibilitem movimento e refrescância, mas você não pode esquecer do protetor solar. Esse deve ser aplicado antes das maquiagens. Invista em bonés ou chapéus, que além de dar um charme ao look, protege o seu rosto e seu pescoço e não deixe o seu cabelo ficar ressecado. E no próximo Dicas de Verão, a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, livros. Então no próximo programa, vamos abrir um livro? Música Música